Como era São Paulo antigamente? É exato 103 anos atrás, em 1920. Era tão pior do que é hoje? Um monte de gente correndo pra arrastão, isso que tá tendo? Os caras parecem que tá fugindo com coisa, parece que é saqueamento de loja. Já tava rolando naquela época, né? Pelo jeito. Vamos roubar, vamos levar tudo. Não, é jornal, na verdade. Eu já fiz aqui do Rio de Janeiro. Não foi um vídeo muito visto, mas foi um vídeo bem comentado. Quem viu, gostou bastante. E vamos ver as diferenças. Um monte de carro velho, tem carroça passando pela rua. Engraçado que todos os carros eram desse tipo. Devia ser relativamente barato um carro desse, né? Vai a molecada cheia de jornal. Extra, extra! Ok, em 1920 o que que tava pegando? Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Ah, tava tendo a independência da Estônia. Só se falava disso, né? Ah, não. Era isso que tava a notícia. A Associação Portuguesa de Desportos era formada. Portuguesa, paulista. Extra, extra é formado o novo time de futebol. O que vai passar o resto da sua vida na segunda divisão? Daí, tomou... Não aconteceu nada em 1920, tá? Foi um ano bem pacato. Os carros passando na rua. Apareceu o trânsito na Índia, né? O moleque sobe no carro e fala... Ô, meu senhor! Não quer comprar o jornal, não? Desgraça! Sai do meu carro, pô! Não tinha janela naquela época, né? Os caras não tinham essa tecnologia. A janela era só da frente. Detetive passou... Cara, era jornal pra todo lado. Jornal o dia inteiro. Vendo aí o boletim informativo. Capa de revista. Ah, tinha muita revista naquela época, pelo jeito, hein? Dizia ser difícil imprimir uma revista. Ó, o moleque entrou no bonde, vai encher o saco, hein? Quem quer um jornal, é... Os caras andavam fumando e lendo jornal ao mesmo tempo. É o bichão mesmo, hein? Meus pêsames, Deus do tempo, porque todo mundo que tá aparecendo aí já morreu. É sempre bom lembrar isso. Talvez, se tiver um recém-nascido aparecendo aqui, um neném, ele esteja vivo até hoje. O seu agenor, tá ligado? De 106 anos. Mas, muito provavelmente, não. Aí o pessoal arrumando jornal lá, de boa, quando tudo vira roxo. Foi doido essa... Tem até nos livros de história, né? Quando uma bolha roxa engoliu São Paulo. Mas foi um evento muito rápido, foi tranquilo. Ó, era bonito, hein? Parecia uma paisagem meio francesa, até. E aí, quanto é que tá a banana aí? Tá... Dez... Qual que era o dinheiro da época? Dez cruzados? Dez cruzeiros? Eu não sei. Dinheiros do Brasil. Vamos descobrir agora. Vamos pra baixo. 1970... 42... Porra, não tinha moeda. Era apenas troca, né? O primeiro dinheiro foi em 42. Antes disso, era tudo igual no tempo de Jesus. Me dá um máximo de couve que eu te dou uma galinha. Ah, aqui, ó. 1833. Essa aqui... Real português era o real, mano. Nice! Acertei quase, né? Eu chutei exatamente o que não era. Se eu tivesse falado real de zoeira, eu tinha acertado. Quanto que tá aí? Tá dez real, a banana. Então me vê duas. Tá bom. Ó, é palmito isso? O que que é? Tem cara de palmito, hein? Os caras já vendiam palmito nessa época. Em 1920 já tinha palmito. Doideira. Caraca, mas era muito palmito, velho. E devia ser barato o palmito, né? Hoje em dia é um negócio caro. E eu vou te falar uma coisa. Palmito não em conserva não é gostoso. Eu gosto só do de conserva. Ó, a mulher... O que que ela foi ver ali? Deixa eu ver se tá boa essa... Esse... Telescópio aqui. Puxa, dela olha pra ver se tá funcionando. Põe de volta. Vê o outro. Não, esse aqui tá ruim também. Não, esse aqui tá bom. Segura pra mim. O professor Girafales indo trabalhar. Vendedor de vassoura. Vendedor de espanador. Interessante. Vai, nossa. Que coisa medonha. Que que é isso, velho? O boneco sinforoso. Eles já vendiam esse tipo de coisa demoníaca no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo 1920. Roda. Foi aí que aconteceu a invenção da roda em São Paulo. Carrinheiro levando... E até o carrinheiro vestia terno, chapéu. Todo mundo tinha esse mesmo look, né? Parece a cidade do Mario Bros lá. Esse lugar aqui, né? New Donk City. Coisa triste que todo mundo tem que se vestir assim. É manga isso? Parece uma manga da boa, hein? Levando os barril de Heineken. Da hora essa rua até. Devia ser tipo a 25 de março, que era super chique na época, né? Alguma parada assim. Pando vidro, que já tinha vidro ali nas lojas. A saúde de mulher. Rua, 15 de novembro. Vamos ver como é que tá hoje em dia. Era uma rua bonita. Estilo europeu antigo, né? Dá pra ver aqui por esses traços aqui na parede. Vamos ver quantos usuários a gente encontra na foto do Google. Ah, não é? Bonita ainda a rua, ó. Zero... Opa! Pera aí que eu ia falar zero usuários detectados, mas... Eu acho que não. Não é pra tanto. Bonita a rua aqui. É onde tem o farol lá do Santo André, não é? Já fui nessa rua aqui. Bonita, mas meio perigosa, né? É que hoje em dia ela parece um tanto mais fechada do que era antigamente. Tipo, os prédios tão altos. Tem uma mistura de prédio normal, né? Com uns prédios bonitos no estilo, assim. E aqui era só prédio baixo de três andares. Então, não existiu isso igual nas cidades europeias. Eu acho que existe uma parada tipo... Ah, você tem que construir pra ficar no estilo. Porque aqui a gente vai receber turista. Então, porra, tu tem que construir teu prédio. Só pode ter no máximo três andares. Tu não pode fazer em arquitetura moderna. Tem que fazer em arquitetura antiga e tal. E aqui meio que foi no foda-se. Então, abriu um monte de padaria, um monte de assistência técnica de celulares. É isso. É bem centrão mesmo, né? Interessante. Aquele lugar que eu tinha caído era mais bonito. Não deixa de ser... Se desse uma organizadinha, né? Dava pra voltar a ser da hora de novo. Praça Patriarca é uma ponte... Eu acho que eu tô ligado que lugar que é esse. Praça do Patriarca. Centro Histórico. Não, não é esse lugar que eu tinha pensado, mas... Pode ser. Também é um lugar interessante. Um lugar bem histórico, né? Tipo esse prédio aqui. Conservado até, parece. Banco do Brasil. Que tava escrito em inglês ainda. Bank of... O quê? Não sei, mano. Não dá pra ler o que tá escrito aqui. É bank de alguma coisa. E os caras ricos, você vê. Quem tá entrando no banco, tudo com esse chapéu Panamá. Era outro estilo. O terno era o mesmo, tá? Olha, os investidores da bolsa. Tudo de bigode, terno. Deixa eu dar uma cheirada aqui. E já cheiravam pó nessa época, mano. Bem coisa da bolsa de valores mesmo. Você vê, né? Gente que trabalha com finanças já tava metido com isso. O cara pegou. Viu? Me dá um pouquinho aqui. Me dá um pouquinho que eu quero aqui, ó. Já rapelou. Agora as fábricas. Jogando saco pra dentro. Eita! Deu a bolha roxa de novo. Trânsito em São Paulo. Já não é coisa nova. A Avenida Paulista já tava lotada de calhambéque. Deus do céu, mano. Ó como é que eram as casas da Avenida Paulista. Doido, né? Só mansão zona. Tudo abandonado pra virar prédio. Meio triste isso, mas... Pô, é tipo assim... O dinheiro... Olha como é que era a porra da Avenida Paulista. Que doideira. Mano do céu, velho. Não tinha nada pros lados. Você conseguia ver as montanhas. Agora é, tipo, impossível de tu ver essa paisagem em São Paulo. Pra quem não tá... Eu acho que todo mundo tá ligado. Mas a Avenida Paulista hoje em dia é meio que assim. Se eu quisesse ver uma montanha... Nem se eu chegar ao máximo lá no fundo não dá pra ver. Porque lá é o horizonte. Tem prédio pra todo lado. Não dá pra ver o fim da cidade, mano. A cidade é pra todo lado. E tem alguns casarões. Mas a maioria desses casarões que sobraram... Eles viraram ocupação, tá ligado? Tem um que era... Porra, agora vai ser difícil de achar. Eu acho que era, tipo... Não lembro onde era. Mas é uma casa até que... Bem conservada, assim. Tá ligado? Ah, bicho. Vou ficar devendo, mano. Não lembro onde é que era, não. Mas, enfim. Pouquíssimas dessas casas sobrevivem, né? Engraçado saber que, tipo... Empresas milionárias, bilionárias falaram... Mano, eu vou comprar sua casa por 50 milhãozinhos. A gente destrói e faz um prédio. O que você acha? O cara, top, top, top. Porque a família que era dona dessa casa já devia estar em frangalhos, talvez, né? Ou a própria família fez o prédio no lugar da casa pra ganhar mais dinheiro. Mansões e saídas de carros. É um Rolls Royce, isso? Ó, saindo das mansões aí. Dificilmente existe isso, cara. Era outro panorama, outra cidade, né, velho? Como muda tanto em 100 anos? Caraca. O que é isso? Hoje. 20 contos hoje. O que é 20 contos? Mania. 50 contos. O cara já falava contos naquela época, sabia não. E daí tinha a nota falsa de 100 contos aí. Ahn. Que isso? Vai hipnotizar no vídeo. Ó, a mão do cara passeando pela cidade inteira. Não entendi por que que ele gravou isso aí, da mão passando. Acho que como se fosse a mão de um gigante. É, cinema experimental de 1920, né? Não dá pra gente saber, entender muito bem. As velhas passeando em São Paulo. As madame, né? Que na época era nova. Só que o problema é que a Gertrude e a Márcia, elas ficaram velhas e continuaram usando a mesma roupa. Então isso me responde uma certa teoria que eu tenho aqui. A roupa de velho é velho porque o idoso usa ou porque é a roupa que ele usava quando ele era jovem? Respondido. É a roupa que ele usava quando era jovem e continua usando depois de idoso. Coisa de artista aí, passando. Já tinha exposição, né, em São Paulo, pelo jeito. Já tinha gente pra cacete também pra todo lado. Isso aí não mudou nada. Só que trocou as pessoas. Todas que estavam aí morreram e chegou umas novas aí. Mas é... Eu acho que nem é o mesmo tanto. Acho que é mais gente hoje em dia, né? Avenida Tiradentes. Parece um bairro de mansões com muitas árvores e tal. Um lugar bom pra passear. Vamos ver hoje em dia. Ih, é na luz. Provavelmente vai ser um dos lugares da Cracolândia, tá ligado? Meu, transformaram numa via de quatro pistas. Carai. Olha o que se tornou a Avenida Tiradentes. Rebentaram todas as árvores. O que era casarão virou hospital ou cemitério. Né, tem uma cara de hospital isso. Acho que eu já fui num carnaval nessa rua, se eu não me engano, velho. Nessa avenida. É isso, meio que não existe mais. Os casarões continuam lá. Só que tem tanta coisa em volta. Fizeram essa pista enorme. É bizarro, né? Como o cara que... Tipo, pensa o cara que comprou esse casarão há 100 anos atrás. E ele assim... Nossa, que área boa. Arborizada, né? Passa uma pista legal pra eu tirar o meu carrinho aqui. Dá uma vorta. E é super pacífico. E agora virou quatro pistas. E o governo tomou todas as casas. Não que eu me importe, tá ligado? Pode tomar tudo. Não é minha mesmo. Mas olha o tamanho das casas que era, velho. Um palacete mesmo o negócio. Batalhão Tobias de Aguiar. O que era isso mesmo? Não é um bop. É alguma... Rota, rota. É isso aí. É alguma polícia especial de São Paulo. Cinema. É a mesma coisa que um cinema moderno. Só que tinha fileira lá em cima, né? Era um grande evento, um cinema. E nem era pra ver Vingadoidos, nem nada disso. Era um filme ruim mesmo. Operários da construção civil. Tudo de terno também. Ia trabalhar de terno. Subia na varanda, que não caía. Que era bem construída. Comia marmita. Mas era numa boinha de madeira, né? Não tinha isopor naquela época. Serrote. Batia com o martelo, que nem é feito hoje em dia, né? Até hoje essa técnica é usada. E é isso. Ia construindo, mano. Ia fazendo guindaste, ia fazendo grua. Até hoje o mesmo processo aí de construção, quase. Só não tem o maquinário pesado que a gente tem hoje em dia. Parece mais antigo vendo assim na filmagem de antigamente. Mas eu acho que era meio que parecido com o que tem hoje em dia. Nesses lugares do centro, assim, né? Ai, já tinha uns guindastão naquela época, né? Eu seria muito idiota de perguntar se tinha energia elétrica. Eu acho que claramente já dá pra perceber que sim. Nado no Rio Tietê. Todas essas pessoas morreram. Foi porque entraram no Rio Tietê, sim. Elas saíram com três braços. E depois explodiram em uma massa amorfa de pele e carne. Ó, Las Vegas. Rua direita. Las Vegas Paulista. Como é que tá a rua direita hoje em dia? No centro de São Paulo. Vamos ver. Continua a baguncinha que era antigamente. Lojas Clovis. Bem baguncinha. É uma rua que não passa carro. Interessante. Lojas americanas. Bem de comércio mesmo. Legal. Mas não é mais a vida noturna que tinha antes. Até porque se você for aí à noite, você vai ser assaltado. Isso é um vacilo do caralho, né, mano? Porra, por que que não limpa isso? Eu sei. No outro dia o cara vai vir e vai pichar de novo. Mas custa, tá ligado? Feio demais. Por que que não bota? Tipo assim. Beleza, ó. Estratégia aqui. Governador. Escuta o que eu tô falando. O prefeito. Melhor prefeito. Chega. Limpa isso. No outro dia vai vir um cara. Vai vir um muro branquinho. Vai querer pichar? Vai. Daí atrás dessa bexiga, você esconde dois policiais com cacetete. Não é pra tá com arma nem nada. O cara vai começar a pichar os policiais. Vem quietinho. Pra, pra, pra. Quebra todos os ossos do cara, tá ligado? Meio... É proibido isso? É, mas ninguém vai ficar sabendo. Pra, quebra o braço do cara, a perna. Daí, beleza. Ele vai contar pros outros amigos pedir. Daí no outro dia vai vir o outro cara pichar. Daí faz a mesma coisa. Pra, pra, pra. Rebeita. Se fizer isso umas cem vezes, o policial primeiro. Eles vão adorar fazer isso. Que é... Os caras gostam de bater. E se fizer umas cem vezes, eu duvido que alguém vai continuar pichando isso, velho. Que, porra, pra pessoas picharem aqui, ela tem que ter o trabalho de trazer uma escada. Subir o negócio. Tipo assim, tá ligado? Quantos pichadores tem em São Paulo? Será que mais de mil? Não sei. Não sei quanto que tá na moda isso. Agora, ficou filmando a mão do cara com o relógio. Vendo quanto tempo ele tinha de vida. E esse tempo já passou. Esse relógio já não bate mais. E com essa mensagem triste, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau. Tchau.